Queria falar um pouquinho com o BJ Mitchell, porque esse negócio do BJ Mitchell desfilar na Escola Samba Nenê de Vila Matilde, nesse carnaval, eu fiquei pensando o seguinte, normalmente os artistas americanos, principalmente os músicos, eles têm uma dificuldade, né? A música americana normalmente é dividida em quatro tempos e o samba, principalmente o samba no Brasil, é dividido em dois tempos, então fica aquela coisa meio quebrada para o norte-americano. Mas eu acho que você, BJ, depois de todas as vezes que você já veio ao Brasil e já curtiu conosco, você já está com o samba nas veias, não está não? Bom, deixa eu te contar. Eu sou brasileiro. Eu amo o Brasil tanto, os Platters viajaram bastante pelo Brasil, mas o Brasil é o número um no meu coração. Porque as pessoas são tão românticas, apaixonantes, amáveis, e a família é tão importante. E eu amo todo o país. Eu tive muita sorte, muito privilégio de ser parte do carnaval. Que fantástica a experiência foi. Eu nunca vi nada tão incrível. As cores são muito bonitas, vivas, fantástico. E eu estou tão grato de ter tido a oportunidade de fazer parte dessa festa. Tenho certeza que o privilégio foi nosso, a honra foi toda nossa.